Oi, gente, então, eu com essa lerdeazinha aqui no braço, eu lembro da minha mãezinha, gente. Ela também raspava, depilava os braços e tudo mais, todos os dias, que nem eu, ansiedade e tudo mais. Só que daí, né, ela formava feridas, e essas feridas, ela ficava cutucando com a agulha, né? E eu tinha que esconder, tinha vezes, a agulha dela, porque ela ficava cutucando, assim, de nervosismo, de ansiedade, e saía sangue, né? Coitada, né? Saudades, né, gente, desse jeito, né, do jeito da minha mãe. Vendo agora, né, gente, toda essa polêmica envolvendo o Larissa Manoela com a sua mãe, a gente fica triste, né? Porque a gente já perdeu uma mãe, sabe o quanto que é triste, o quanto que é doloroso. E o que mais me doeu na entrevista, né, gente, da mãe dela, lá, que ela falou que ela dobrou as roupinhas dela, que ela pediu a roupa dela, as bonecas da Barbie, as bonecas de carrossé, as coisas do tipo. Ah, valorizar a mãe é tudo, né, gente? A gente não pode nunca desprezar, porque quando a gente perde, é triste. E é isso.